Música Bom, no Brasil desde a década de 80 do sindicalismo brasileiro, nós lutamos para ter a TV dos Trabalhadores. No ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos, a central única dos trabalhadores sempre teve na sua pauta a exigência de ter uma mídia livre, uma mídia alternativa e verdadeira e classista. Portanto, 60, 70, 80, 90, 2005, 2006, se me falha a memória, é que tanto o sindicato, já o governo do presidente Loura, tanto o sindicato como a CUT, conseguem penetrar um pouquinho nessa pauta. Cansadas vezes, aqui no Estado do Ceará, nós da CUT e dos sindicatos, tentávamos, e que nós chamávamos para agradar à imprensa, uma agenda cidadã. O problema é que o repórter, o jornalista, podia até entender. O problema é que na redação, na chefia da redação, não passa nada que não seja de interesse dos donos dos meios de produção da grande imprensa. Portanto, o tema da comunicação é também, para nós, um tema de disputa de hegemonia na sociedade capitalista. Portanto, ter amigos da imprensa não significa ser dono da matéria que vai sair no dia seguinte em relação à classe trabalhadora. Vou dar um exemplo. O IJF hoje, nós fizemos ontem um pronunciamento de solidariedade para a equipe de médicos, de enfermeiros, da gestão e dos que usam o IJF. No final da matéria, no final da fala na tribuna, nós falamos, nós vamos, na busca do Ministério da Saúde, tentar investimentos para o IJF. E mandei para um blog de um grande amigo. Mas no blog, hoje, é o clássico, é a imagem de miséria do IJF, é a desgraça, porque tem um conteúdo de classe na reportagem. Não sai a reportagem de solidariedade no blog, mas sai as diversas críticas à nossa gestão, mas não fala que o primeiro ato que a gestão de Fortaleza fez foi desprivatizar o último andado do IJF quando, então, na gestão passada, era privatizado. Eu quero falar dos fatos reais, dos fatos históricos, porque é impossível demarcar a política de comunicação sem demarcar a política de classes que nós vivenciamos. Existe hoje, no Brasil, um instituto que patrocina uma campanha contra nós, companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e da esquerda brasileira. O nome do instituto é o Instituto Mineiro. Eu chamo a Operação Mineiro, porque parece a mesma operação do DOI-CODE, a mesma operação da ditadura militar contra aqueles que lutaram pela democracia política, mas também pela democracia da informação. Esse instituto, no dia 1º de março deste ano, fez um seminário aberto para a sociedade. Esse seminário, meu vereador, foi tão livre que, para entrar neste seminário, você tinha que pagar 500 reais. Mas ele foi aberto para quem podia pagar 500 reais. Esse Instituto Mineiro e essa Operação Mineiro contra nós, montada pelo dono da Folha de São Paulo, pelo dono do Sistema Globo, este seminário. O fundamental dele, e quem mais falou, e quem mais nos detonou neste seminário, não foram os donos do meio de comunicação, foram os ântoras da Rede Globo, os ântoras da Folha de São Paulo, os ântoras que ganham bem em detrimento do repórter policial, em detrimento daqueles que, muitas vezes, na madrugada, vai para a redação, porque senão não consegue o estádio remunerado, porque senão não consegue a sua carreira ser colocada no auge. Portanto, a grande operação da mídia geral é detonar politicamente tudo que o PT e a esquerda brasileira puder para transmitir ao povo brasileiro a real informação, o real conteúdo da nossa ação política. Portanto, uma revista igual a esta, crava-se uma disputa de pensamento na nossa cidade, uma disputa de ideias do que nós fazemos, do que nós sonhamos para conquistar de vez uma democracia da comunicação para nós, trabalhadores e trabalhadoras.